Vamos mostrar o tamanho dessa piroca para todo o Brasil. Pelo rato, pelado, pelado. O canal que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita. Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Um anjo do céu, que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza. Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você